Fala galera, aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês da data de lançamento da segunda temporada de Demon Slayer dublado É isso mesmo, um arco do distrito do entretenimento dublado Pra quem já acompanha o canal, pra quem já é antigo no canal, eu já fiz um vídeo referente a isso E galera, realmente aconteceu o que eu tinha falado nos vídeos Antes dessa divulgação, como eu digo pra vocês galera, eu sempre busco as informações concretas e trago aqui no canal Mas pra vocês entenderem galera, toda essa história sobre a data de lançamento, quais os arcos aí da segunda temporada Que eles vão estar dublando, porque são dois arcos, são o arco do trem infinito e o arco também do distrito do entretenimento E os locais aí que vai ser divulgado, que vai estar passando, eu vou estar mostrando tudo pra vocês Mas antes de mais nada eu peço pra vocês galera, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nenhuma novidade aqui no canal do Bucky Lembrando galera, a minha meta aí, pra esse mês de julho é bater 36 mil inscritos Conto com a ajuda de todos vocês E lembrando galera, o especial de 40 mil inscritos aqui no canal do Bucky Eu vou estar divulgando várias pessoas que tem um canal no YouTube, assim como eu Dependente do seu conteúdo, dependente dos inscritos Bucky, o que eu tenho que fazer pra me concorrer? É simples galera, é só se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky Galera, se vocês querem salve para o próximo vídeo, eu falo o nome do seu canal ou então o seu nome É simples, é só deixar um comentário aí, qual o seu personagem favorito nessa segunda temporada de Demon Slayer Meu personagem favorito nessa segunda temporada de Demon Slayer foi Tengu Zui, o Hashira do som Então aí você vai deixar aí seu personagem favorito da segunda temporada E aí vai deixar uma hashtag canal do Bucky tudo junto Beleza? Aí no próximo vídeo eu vou estar aí mandando um salve para você E galera, também na descrição eu vou deixar o meu Instagram aí do canal Que é arroba canal do Bucky tudo junto, link direto para o meu Instagram Pode me seguir lá galera, e abaixo o link direto do meu Instagram pessoal Que é arroba underline Gleison Rodrigues Todo mundo me seguindo aí nos dois Instagrams E abaixo o grupo do WhatsApp O quinto e último grupo do WhatsApp aqui do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo Beleza galera? Então falado todas as coisas, bora começar Bom galera, finalmente foi divulgada a data de lançamento da segunda temporada de Demon Slayer dublado Como eu tinha comentado galera em uns vídeos meus do canal O lançamento será em agosto, foi confirmado em agosto Eu sabia que seria o mês de agosto, mas não sabia o dia certo Mas vamos lá, seria especificamente galera no dia 11 do 8 Que passou na Crunchyroll no dia de hoje Eles deixaram lá a data de lançamento da dublagem de Demon Slayer a segunda temporada Ou melhor, de Kimetsu no Yaiba a segunda temporada dublado no dia 11 de agosto desse ano E eles acabaram galera de divulgar, como eu disse para vocês, em sua plataforma de streamer Resta esperar galera, essa maravilhosa dublagem aí de Kimetsu no Yaiba a segunda temporada E pelos rumores galera que está acontecendo, será dublado somente o arco do distrito do entretenimento Aí vocês me perguntam, poxa Buck, mas o arco do trem infinito já tem dublado, já tem um filme Sim, mas se vocês se lembram aí atrás, o primeiro episódio aí do arco do trem infinito Ele foi um episódio especial, que ele não teve dublagem, ele só foi aí legendado Então eu achei bem estranho eles estarem fazendo isso E como eu disse para vocês, eles pretendem trazer a terceira temporada em dezembro Então eles dublariam aí, mais precisamente em agosto E pelas informações que eu tive, era meio que confirmado aí 90% de sem agosto Então quem é antigo do canal já sabia que isso estava acontecendo Eu só não passei o dia, mas eu passei o mês que seria no mês de agosto Então aí se você quer sempre ficar antenado sobre Kimetsu no Yaiba, é simples Só se inscrever no canal e ativar o sininho Galera, a meta de likes para esse vídeo é de 200 likes Conto com a ajuda de todos vocês Beleza? Falado tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau